Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente quer saber um pouco mais sobre vigilância ativa, se foi diagnosticado com câncer de próstata ou vai passar por uma biópsia, ou mesmo se conhece algum amigo ou familiar que está passando por esse problema. E já percebeu que existem várias opções de tratamento, inclusive opções de não tratamento. Um deles é o tão famoso protocolo de vigilância ativa, onde um homem que detecta o câncer de próstata pode não seguir para um tratamento com cirurgia ou com radioterapia de imediato, e sim entrar num programa de acompanhamento que é feito a cada três meses com a dosagem do PSA, ressonância magnética uma vez a cada seis meses e a repetição das biópsias de próstata, inicialmente a cada ano e depois aumentando o intervalo. Esse é o protocolo clássico de vigilância ativa. Acontece que o protocolo causa muitas dúvidas, por exemplo, será que o câncer vai crescer? Será que a agressividade da doença foi identificada de forma correta? E os riscos de uma biópsia com falso negativo, que significa, será que o médico realmente colocou a agulha no ponto onde a doença era mais agressiva? Então todas essas dúvidas surgem. E eu vou trazer para vocês aqui quais são as ferramentas que nós usamos para dizer para você se a doença de fato é muito agressiva ou pouco agressiva, e qual é o grau de segurança que você pode ter para seguir no protocolo de vigilância ativa ou não, ou partir direto para uma cirurgia, por exemplo. Nesse sentido, um novo teste genético no Brasil chamado Oncotype, que ele analisa 22 genes alterados no tecido da biópsia. Então você já fez a biópsia, recebeu o resultado, a biópsia diz que o tumor é pouco agressivo, mas a gente quer confirmar essa informação. Então eu vou explicar para você um pouco mais do Oncotype, em que cenário eu uso nos meus pacientes, indico esse tipo de teste na prática. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruno Benigno, médico urologista, uro-oncologista especializado no tratamento oncológico, atuo aqui em São Paulo como diretor da Clínica Uruonco, e sou um dos coordenadores de equipe da urologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, basta acessar nossas redes sociais, no arroba dr underline benigno, ou no nosso site www.clinicauronco.com.br. Vamos ao que importa. Bom, você acabou de fazer a biópsia ou vai fazer a biópsia? Percebam que essa região é onde o foco do tumor se encontra. Então a gente tem essa área bem aqui em vermelho destacado. E as biópsias são coletadas em pelo menos 12 áreas diferentes da sua próstata. Esse número pode chegar até 20, 21 áreas diferentes, a depender do tipo de técnica de biópsia que foi utilizada. Quando esses tecidos são retirados da sua próstata, são enviados imediatamente para o laboratório. E esse tecido, em cada fragmento, é analisado individualmente. Para quê? Para entender a arquitetura das células da próstata. Uma biópsia de próstata pode ter vários resultados no mesmo fragmento. Tecido benigno, tecido de hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento, atrofia, prostatite aguda, prostatite crônica, proliferação de pequenas glândulas atípicas e o próprio câncer de próstata. Então percebam que a biópsia não é um resultado binário. Câncer, não câncer. Existe um espectro. E mesmo quando nós identificamos os focos com câncer, existe uma classificação chamada glissom. A tão famosa escala de glissom, que diz para o médico qual é a agressividade da doença numa escala que vai de 2 até 10. E como é que nós identificamos isso? Através da organização ou desorganização dessas células no tecido. Quanto mais o tecido anda em direção à desorganização, nós dizemos que o câncer é mais agressivo. Então, por exemplo, um homem pode ter uma área, um foco 3, de agressividade 3, e uma outra área no mesmo fragmento com agressividade 5. Então nós vamos somar essas duas áreas. O glissom final desse homem vai ser 3 mais 5. Total, 8. Outro exemplo. No fragmento 3, a gente identificou uma área com glissom 4 e uma outra área menor com glissom 3. A nota final desse fragmento vai ser 4 mais 3, 7. Portanto, esse segundo exemplo que eu dei para vocês tem uma agressividade menor no total do que o primeiro fragmento. E quando nós identificamos os fragmentos que têm agressividade até 6, nós dizemos que a doença tem baixíssima agressividade. Portanto, o risco de desenvolver uma metástase e o risco do homem morrer do câncer de próstata é de 2% apenas quando acompanhamos por um intervalo de 18 anos. Então, a chance de morrer por outros eventos é muito maior do que do próprio câncer de próstata. E é por isso que nós indicamos para esses homens a vigilância ativa. Desde que eles tenham até 2 fragmentos com câncer e o PSA seja menor que 10. E, claro, ele não pode ter metástase. Acontece que existe um grupo de homens que nós chamamos de portadores de câncer de próstata de risco intermediário. E aí incluem os homens com glissom 7. Qual o problema? O 7 é uma categoria mista onde a gente pode ter um homem com glissom 7 3 mais 4 ou seja, onde predomina o padrão menos agressivo e nós podemos ter um homem com câncer de próstata com glissom 7 onde predomina o padrão 4 ou seja, ele é um 4 mais 3. Qual que é a importância disso? Os homens com padrão 3 mais 4 tem um tumor que se comporta de forma muito menos agressiva se parece muito mais com um glissom de menor agressividade. Já aqueles homens com glissom 4 mais 3 nós dizemos que são risco intermediário desfavorável porque eles podem se comportar de uma forma mais agressiva. Então, pensando nisso, para tentar diferenciar quem são esses homens com glissom 7 que têm um comportamento mais agressivo e outros que têm um comportamento menos agressivo e não confiar apenas na leitura da característica das células do tecido esse teste foi desenvolvido nos Estados Unidos e é chamado de Oncotype já disponível no Brasil desde 2019. Como é que é o teste? Então, o teste vai pegar uma área da biópsia onde foi feita a biópsia uma área do tumor e vai analisar no total 22 genes sendo que desses 22 genes 17 deles são genes relacionados ao câncer. Então, e os outros 4 genes os outros 5 genes eles são genes chamados de calibração de áreas de tecido normal. Por que isso é importante? Quanto maior a quantidade de alterações nesses genes maior é a agressividade. Então, mesmo que nós identifiquemos na biópsia um tecido de baixa agressividade mas aquilo pode ser um engano na característica do DNA daquelas células já podem conter alterações de alta agressividade portanto, esse homem não seria um bom candidato para vigilância ativa. Então, o teste então ele vai nos trazer um resultado em forma de gráfico que chama GPS o nome do teste GPS que é um score de risco risco de quê? Risco de, na verdade o tumor ser mais agressivo risco de, na verdade o tumor já ter rompido a cápsula da próstata risco da doença voltar num futuro precoce risco de precisar de radioterapia ou seja, o paciente não seria um bom candidato para vigilância ativa Nesse caso aqui, esquemático veio como uma agressividade de baixo risco então, veio como 16% quando esse score ele passa de 60% de mutações de alterações nós dizemos que o tumor é de alta agressividade portanto, ele não é um bom candidato para fazer vigilância ativa O resultado do teste vem dessa forma então, nós temos aqui dois exemplos o primeiro exemplo aqui desse lado é de um homem que tinha uma característica de um Gleason 7 baixa agressividade e o GPS o Oncotype DX veio com baixa agressividade portanto, esse homem aqui ele tem um risco intermediário mas com baixa probabilidade de metástase esse aqui pode ir para vigilância ativa já esse outro paciente aqui tem um risco intermediário mas veio com um GPS com um risco do Oncotype de 58 portanto, ele não é um bom candidato para ser submetido à vigilância ativa bom, quais são algumas limitações desses trabalhos a quantidade de homens estudados no mundo inteiro ainda é pequena então, não existe uma ampla quantidade de pacientes que foram acompanhados por um longo período de tempo com esses testes mas estudos já publicados em centros de referência no mundo mostram que essa seleção dos pacientes é segura e também é muito eficaz mostrando que pode sim ter um papel muito importante na realidade do câncer de próstata no futuro breve no Brasil a grande limitação desse teste ainda é o acesso é um teste que custa em torno de 2.500 dólares no Brasil portanto, longe de ser um teste acessível para a maioria da população brasileira mas a grande vantagem é que nós podemos prolongar ou seja, evitar um tratamento cirúrgico em uma parcela de homens com câncer de próstata de risco intermediário portanto se você passa por uma situação como essa tem um GLISON score de 7 e pensa em seguir na vigilância ativa talvez o Oncotype seja um teste para ser usado no seu caso bom, para o vídeo não ficar muito longo eu convido você a conhecer um pouco mais sobre o teste nos nossos vídeos e playlists aqui no nosso canal e no próprio site da clínica Uruonco lá a gente vem falando já há alguns anos sobre esse teste e deixa suas dúvidas aqui nos comentários vai ser um prazer interagir com você bom, a mensagem final desse vídeo é dizer que cada vez mais nós urologistas e oncologistas conseguimos olhar para características genéticas do tumor tentando dizer para os pacientes qual a probabilidade daquela doença ter um prognóstico melhor ou pior isso faz com que o tratamento seja cada vez mais individualizado e isso melhora claro os resultados eu espero mais uma vez que essas informações tenham sido úteis e que você possa chegar na consulta com seu médico um pouco mais informado a respeito desses novos testes genéticos que vem ganhando cada vez mais espaço na realidade brasileira e espero que no futuro esse custo tenha sido diminuído e a gente consiga dar um acesso maior a uma população ampla de homens que precisam obrigado mais uma vez e até a próxima 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 e até a próxima